Você está pronto para mudar de vida em 30 dias? Antes de iniciar o conteúdo deste vídeo, já deixa o seu like, o seu gostei neste vídeo e, claro, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos por aqui todas as semanas. Mude de vida em 30 dias com a Lei Universal da Atração. Será que isso é possível? Este é um roteiro com 30 dias de orientações para uma mudança de vida em 30 dias que foi fornecido pelo Zabran através de Esther Hicks. Antes de você conhecer cada um destes exercícios diários para transformar a saúde, o amor e a prosperidade, nós vamos explicar quais as melhores estratégias que você pode usar para se dar bem com estes 30 exercícios diários. Lembramos que todos nós somos intérpretes vibracionais de uma vibração baseada no universo cheio de energia ilimitada e que nós moldamos esta energia para nossas experiências de vida através do foco da nossa atenção. E, então, isso acaba vindo para a nossa realidade. A Lei da Atração é a lei primária sobre a qual toda criação é baseada. A Lei da Atração diz Semelhantes atraem semelhantes. Como moldadores de energia, podemos criar através de formas padronizadas quando nos asseguramos sobre o quê e reagir de formas pré-ajustadas aprendidas. Criadores deliberados estabelecem a sua própria vibração independentemente. Há três passos para a criação. O primeiro deles é a proveniente do contraste, quando nós formulamos um desejo. O segundo passo é quando o universo responde. E o terceiro passo é, de acordo com a nossa vibração, a manifestação deste desejo ocorre. No entanto, existe também a criação pela forma padronizada. O passo 1. Nós observamos as condições e formulamos um desejo, normalmente em termos de exclusão, tipo Eu não quero isto. O universo, no segundo passo, responde. E no terceiro passo, de acordo com a nossa vibração de medo, preocupação, ansiedade, dúvida, outra forma de resistência e crenças limitadoras, vivenciamos manifestações não desejadas. Então, o que nós vamos buscar nestes 30 dias de mudança de vida é a criação pela forma deliberada, que é a seguir. Passo 1. Nós observamos as condições e formulamos um desejo de inclusão. Eu quero isso. O passo 2. O universo responde. E o passo 3, de acordo com a nossa vibração de apreciação, contentamento, avidez, aceitação e amor, nós experienciamos manifestações desejadas. Sobre o passo 2, que é quando o universo responde, nós precisamos lembrar que o universo tem formas ilimitadas e recursos para orquestrar as respostas. Como que o que eu desejo vai acontecer? Como o desejo é respondido não é da nossa conta. Nosso trabalho é formular desejos positivos e sair do nosso caminho para nos abrirmos para a força da vida que flui através de nós, fazendo com que a manifestação ocorra. Nos próximos 30 dias, nós vamos usar qualquer ferramenta e técnicas possíveis para reduzir as nossas resistências e aumentar a nossa permissão para o fluxo da vida universal que nos dá energia. A cada dia, há um ritual matinal, alguns exercícios diários e um ritual noturno. Todos juntos vamos gastar um pouco de tempo nesses rituais e exercícios, que não devem exceder uma hora. 15 minutos para o ritual da manhã, 15 minutos para o ritual noturno e algo em torno de 30 minutos durante o dia para os exercícios do dia. O plano básico vem dos ensinamentos do Zabran sobre como ter um dia perfeito. Já que saúde, prosperidade e amor são os três temas principais das nossas vidas, os exercícios e citações de cada dia conterão um deles como tema básico. Você pode imprimir as páginas do nosso site, que está aqui na descrição do vídeo, ou então você pode vir aqui diariamente no nosso canal e escolher o vídeo conforme o dia que você está seguindo. A estrutura de cada dia é basicamente a seguinte. Tem um ritual da manhã. Quando você acordar, você vai ler a citação do Zabran para aquele dia e pensar sobre ela e como ela se aplica a você enquanto você realiza as suas primeiras atividades, como tomar banho, tomar café, escolher a roupa que você vai usar. Enquanto você pondera sobre a citação, pergunte-se, o que isto significa para mim? Depois você vai sorrir por um minuto, porque isso aumenta o nível de serotonina em seu sistema e é um poderoso antidepressivo. Você vai meditar por cinco minutos. Existem várias técnicas de meditações, inclusive aqui no nosso site. Basta você clicar no izinho aqui em cima. Depois, se for para a saúde, você vai tomar consciência da sua respiração e vai contar 60 respirações. Se você estiver fazendo o exercício de prosperidade, você vai repetir por cinco minutos a seguinte frase. O sol está brilhando e a grama é verde. Ou algo bem similar a isto. Se você estiver fazendo o exercício do amor, você vai afagar um animalzinho ou você vai escutar a sua música favorita. Você tem que estar consciente de todas as sensações boas enquanto você faz isso. Você vai fazer o exercício de descanso de pratos por cinco minutos no lugar providenciado. O exercício de descanso de pratos está também aqui no nosso canal. Clica no izinho aqui em cima. Você vai fazer também o exercício da intenção por quatro minutos. São quatro segmentos fornecidos. Você pode querer fazer segmentos diferentes a cada dia. Este exercício também está presente aqui no nosso canal. Lembre-se diariamente de gastar uma quantia virtual. Esta quantia é baseada no jogo da prosperidade. E cada dia você tem mil unidades ou mil reais em sua conta para seus gastos diários virtuais. Este exercício também está bem explicado aqui no nosso canal. Durante o dia, de acordo com o tema do dia, se é saúde, amor ou prosperidade, você vai implementar as ferramentas e as técnicas. Como? Primeiro, tornar-se consciente do nível de sua vibração. Desenhar desejos e sonhos para a caixa da criação. Fazer o jogo da realidade virtual, que são 30 segundos de uma cena de contentamento que você vai criar. E o quarto passo é gastar uma quantia virtual permitida. E no ritual da noite, que é o último do dia, você vai ler e ponderar a respeito da citação da noite, perguntando novamente, o que isso tem a ver comigo? Você vai lembrar-se das coisas boas do dia. Há um espaço para a sua lista. Você vai escrever das coisas boas que aconteceram no seu dia. Você vai escrever o seu livro de aspectos positivos. Coisas sobre você, sobre pessoas e sobre coisas em geral. Este exercício também está aqui no nosso canal. A intenção agora é dormir e ter períodos de sonho. Então, você vai se divertir e não se pressionar em relação a estes exercícios. Então, são 30 exercícios bem parecidos ao longo desses 30 dias, sendo que cada dia tem uma citação. Tem coisas para você pensar, tem coisas para você refletir em relação a estes três temas que são principais na nossa vida. Que é saúde, prosperidade e amor. No próximo vídeo, você vai começar com o exercício do dia primeiro. E assim por diante, serão 30 dias e a gente espera que você esteja conosco nesses 30 dias fazendo esses exercícios e percebendo que sua vida já está mudando. Basta você querer. Divirta-se e com certeza a sua vida vai mudar e você vai conseguir ótimos resultados com a lei universal da atração. E assim por diante, serão 30 dias e com certeza a sua vida vai mudar e você vai conseguir ótimos resultados com a lei universal da atração.